Palavras não bastam, tem que se envolver com a novinha que senta e não para No timbu que ela assarrou e eu sei bem o porquê Essa novinha maluca me pegou pelo braço e pediu pra eu levar pro lugar reservado Te conheço há um tempo só, tava esperando você E quando chega a noite, vou botar devagarinho Depois a gente acelera, mec mec tranquilinho Fica de quatro na cama, infine-se por botão Bato com teto de espelho e o teu cabelo na minha mão Fica de quatro na cama, infine-se por botão Bato com teto de espelho e o teu cabelo na minha mão Palavras não bastam, tem que se envolver com a novinha que senta e não para No timbu que ela assarrou e eu sei bem o porquê Essa novinha maluca me pegou pelo braço e pediu pra eu levar pro lugar reservado Te conheço há um tempo só, tava esperando você E quando chega a noite, vou botar devagarinho Depois a gente acelera, mec mec tranquilinho Fica de quatro na cama, infine-se por botão Bato com teto de espelho e o teu cabelo na minha mão Fica de quatro na cama, infine-se por botão Bato com teto de espelho e o teu cabelo na minha mão Fica de quatro na cama, infine-se por botão Tchau, tchau, tchau